Oi gente, eu sou a Fanny e trouxe mais um react pra vocês. Eu trouxe pra vocês mais um vídeo aqui do César MC, vamos conhecer um pouco mais as rimas dele. Eu trouxe o vídeo pra vocês aqui desse canal, Só Rima Braba, que vai ser A Lenda das Batalhas de Rimas, César MC. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não é inscrito e me segue também lá no meu Instagram. Agora vamos para o react em 3, 2, 1... Olha o César ali. Esse daí eu não conheço. É uma pena ter que matar o cirilo do carrocélio. Isso é de coração, represento a cidade, essa é minha liberdade de expressão. Você até falou que você faz uma poesia, mas quando você abre a ponta eu só escuto porcaria vacina. Nossa! É sério, batalha de MC no seu lugar. Você sabe o que eu faço, que a humildade prevaleça. Eu volto para a vitória, levanta a sua cabeça. E meus amores vão perdoar, momento recorrer, momento de atacar. Aqui você vai tombar, respeito o seu povo, mas você pede comigo que não passa de um papo a ovo. Isso que eu faço em cada local, nenhum dos dois serve para representar a cena de grau. Nossa, muito bom. Nossa, o que é isso? Esse é o César de um alemão. Te assassino em cima do seu cachorro, danço fácil no hongano. Que pedi flow. Ele parece com o César, a voz. Ele parece com o César, a voz. Desse jeito com o vé, eu uso a criatividade, porque isso é F de verdade. Você veio do espírito santo, nem aliado. Só que seu espírito não é santo, ele é amaldiçoado. Nossa! A roça é de uma nada, não deu uma resposta. Alerta de decorada, só pode, mas agora... Decorada! Essa foi ótima. Terminou bem? Essa é a vibe, é porque eu tenho uma convivição. Eu matei a base, passo ele no refrão. E tudo aqui, é patalete MC. O César é MC, boto para refletir. Sabendo que aqui, você não tem a reflexão. Eu cumpro o meu papel, não é que você faz papelão. Todo mundo já sabe disso. Por isso o Céia vem aqui e te dá, cheio de prejuízo. Você é o hotel que já encontrou, e foi pro nacional e não representou. Deixa eu te explicar, eu vim pra te passar. Saiu na primeira fase, essa porra vou... Caramba! Deixa eu te falar, isso daqui é insano. Sempre vou honrar o espírito santo. Isso daqui é rap, sabe, chapa. Cara do César. Te ganhar vai ser uma mamada. Vai ser muito... Uma mamada. Essa foi boa. Essa foi boa. Satisfação, medo, esse é seu momento Acabando com esse cara que só tá entretendo Falou que passa visão, amigo eu só lamento Pois nessa batalha pra mim você é só um passatempo E só falta pra falta, só sente diversão Quis falar do meu corre, mas é um vacilão Por isso de nacional, você passa sufoco Que não faz merda nenhuma, fala do corre dos outros Nossa, ela é muito boa Então levanta a mão Senta a boca pra tremer, amigo Ainda dá tempo de correr Senta a vontade de lutar Então pode dar fuga Preparado, humilde Como se fosse o seu madruga Pregando a panela Seu madruga Ele dá a diferença de várias coisas Os olhos assentos Perdão nacional Não tem bancada Esse ano não tem emoção nem perdão Só tem empurrada E aplaude quando eu sou campeão Falou de seu, você é Zé Ruela É que eu vou pegar Maria Joaquina E você vai ficar de vela Pessoal, não tem como se fosse Olha o crack lá Ali O crack só leva a porta da maresia A menina lá Da treta Nada a ver Olha o que é a menina aí Com medo da batalha Ah, é o Kante As velas vão no seu caixão Eu vou te matar no fim Agora um serinhado É o Arnold Se ferraram fusões Eu te mato e te mando Pro mundo das lamentações Vamos lá Vamos lá Mas agora você não tá zoando Quem é esse? Não é mentira Eu juro que aconteceu Na namorada do crau Que amarecia Quem pegou fui eu O que é isso? Talari Meu Deus Meu Deus Ela me Ai meu Deus Essa foi a melhor Não é mentira 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 Eu sou fé Potente Potente Faz paralho Antes de começar Você tá ligado O trabalho eu sou o quê? é 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 e é é Então calcula. E ele não para. 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 E ele para. E ele não para. E ele não para. E ele 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 para. E aí. E ele para. E aí. E aí. E ele para. 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 E ele para.